E aí, Dudu Moro, aqui para mais um vídeo. Estamos iniciando o episódio 8 da nossa série de Eurotrug 2 Brasil, aonde estamos explorando o mapa EAA. E dessa vez estou aqui com um caminhão um pouco mais antigo, estou aqui com um Volvo N10, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Isso mesmo, é um Volvo e a série N10. E é isso aí, é um teto baixo aqui, é uma gabine teto baixo. E estamos carregados de gado, sim, eu não sei se é vaca, se é boi ou o que estamos transportando, porque está um pouco escuro ainda e não dá para ver. Mas é isso aí, vamos começar a viagem aqui e depois quando clarear o dia, a gente dá uma olhada no que a gente está transportando. Mas é isso aí, são gado, a carga diz que é gado, então deve ser boi provavelmente, mas não sei ainda, depois a gente dá uma olhada no que estamos transportando. Mas é isso aí, são agora 3 horas e 5 minutos, está ali marcando no painel, olha só que bacana, está marcando no painel ali 3 horas e 5 minutos, são temperaturas de 15 graus. E é isso aí, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa para onde a gente tem que sair. Temos que sair aqui para cima. E é isso aí, vamos iniciar a viagem aqui. Espera aí, deixa o carro passar. Vamos lá. Mas é isso aí, estamos iniciando a viagem aqui. São 1.554 km essa viagem aqui. Claro, não vai ser toda essa viagem rodada, a gente está indo em direção a um porto. Opa, caramba, que isso? Espera aí, espera aí. O que eu estou fazendo aqui? Já comecei o vídeo vacilando, porque a gente não está no Brasil, estamos aqui, eu não sei, daqui a pouco eu vejo a cidade, provavelmente deve ser Reino Unido, por isso que o cara quase bateu em mim aqui. Aqui a gente tem que andar na contramão. É sempre meio que chato andar na contramão. Eu não sei por que está piscando vermelho em cima da... Da gabine ali, está piscando na... Eu não sei por que está piscando vermelho ali. Eu não sei por que está piscando vermelho, sinceramente eu não estou gostando desse negócio piscando ali. Apesar que não está piscando aqui. Eu não faço a mínima ideia do que é isso aí que está piscando. Vamos ver se a gente encontra algum local para parar aqui, para dormir, para começar a viajar de dia. Vamos chegar aqui, nessa cidade aqui mesmo, e vamos estar parando ali. Eu não sei por que está piscando esse negócio vermelho, é um pouco estranho isso. Não sei o que está... Aqui fora está tudo tranquilo, só aqui dentro da gabine aqui, que parece que está piscando. É tipo, parece que tem um laser, sei lá, esse negócio vermelho aí. Mas vamos chegar aqui nessa cidade, vamos dormir. Deve ser algum bug do caminhão, alguma coisa assim. Não sei exatamente o que é, mas vamos chegar nessa cidade aqui, vamos dormir e vamos viajar de manhã cedo. Até é melhor viajar de manhã. Vamos só esperar aqui a sinaleira. A sinaleira fechada é típico, né? A sinaleira fechada é normal, toda vez a sinaleira fechada. Mas é isso aí, vamos só aguardar aqui e vamos estar. Tem um hotel ali na frente, ali no mapa já está mostrando um hotel. A gente vai passar para frente do hotel, então a gente só passa ali e dorme nesse hotel e segue a viagem amanhã de manhã. No caso, hoje de manhã, que hoje é sexta-feira, às 3 horas e 12 minutos. A gente vai só dormir aí até umas 9 horas, eu acho, e daí a gente continua nossa viagem. Mas é isso aí, só vamos chegar até ali. Eu sempre fico confuso ao viajar aqui no Reino Unido, porque eu faço uma curva e eu não sei exatamente em qual pista eu tenho que entrar, porque é tudo na contramão, para quem é do Brasil, então fica muito confuso. Eu não gosto muito de viajar para o Reino Unido, porque é bastante confuso mesmo estar viajando aqui. Eu acho que é Reino Unido. Sim, estamos no Reino Unido, olha só. É bem confuso mesmo. Estamos no porto de Dover, ali, que eu estava mostrando no mapa. Olha a sinaleira fechada, olha só. Como é raro acontecer isso comigo. Eu passei o farol? Ah, eu não estou usando o farol. Eu pensei que eu tinha levado multa por passar o farol fechado, mas na verdade eu tinha esquecido de ligar o farol novamente. Olha só que vacilo meu aqui. Eu ainda não sou um motorista de caminhão profissional. Mas fazer o que, né? Vamos lá. E vamos chegar aqui nesse hotel, aqui mesmo. Estamos chegando aí, para a gente estar dormindo e estar viajando de manhã cedo. De manhã cedo, não. Onde é que é a entrada do hotel? É ali no outro lado ainda. Vamos lá. É isso aí, estamos chegando aqui. Essa carga aqui é um pouco mais longa do que a normal. E é muito legal, nem sabia que tinha esse tipo de carga aqui no mapa EAA. Porque essas cargas são incluídas, vem juntamente com o mapa EAA. Então, se você tem o mapa EAA, você tem essas cargas aqui. Se você tem o mapa explorando a América aí. Mas vamos parar aqui mesmo, de qualquer jeito. Aí, vamos estar desligando aqui, vamos estar dormindo. Tá bom, tá bom. Olha, dormimos até as 12 horas. Dormimos bastante. Eu sou um preguiçoso. Acordou 12 horas. Acordou de meio dia. Eita, cara, preguiçoso. E a pressão está baixa, eu acho. Não, não está baixa não. Dá para a gente ir. Tá, está um pouco baixa. Está baixa a pressão do ar. Vamos acelerar o caminhão aqui um pouco. É bem silencioso mesmo o motor desse caminhão aqui. Eu nem estou escutando o barulho. Está bem silencioso. O interior aqui ficou bem modelado também. Está bem bonito esse caminhão aqui. Tem aí até um rádio comunicador. A direção aqui ficou bem bacana. Aqui no lado é fora. Dá para a gente dar uma olhada. Aqui estamos transportando. Será que vai parecer vaca? Acho que é vaca isso. Estamos transportando vacas. Olha só que bacana. Tá, tá bom. Vamos embora. Tá, tá bom. É, já subiu a pressão. Podemos seguir viagem. O que é que eu estou... Epa, peraí, peraí. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu manobrei a caminhão. É uma verdadeira... Eu sou muito ruim manobrando caminhão. Aí, até que fiz a volta tranquilo. Também um espaço enorme aqui para fazer a volta. Mas é isso aí. Agora sim, vamos viajar. A gente vai subir na balsa ali. Já dá para até ver uns navios ali, ó. Que a gente vai estar subindo em um desses navios. Porque a gente está aqui no porto de Dover. No Reino Unido. E estaremos subindo na balsa aí para Paranaguá. Que é lá no Brasil. Que a gente vai estar entregando isso aqui. Daqui a pouco eu vejo qual é a cidade. Mas é no Brasil. Então a gente vai estar ainda subindo na balsa. E fazendo uma viagem de balsa. Obrigado, cara. Valeu aí, tio. Por ter parado e deixado eu entrar aqui. É, mas é para cá. Nossa, eu me confundo direto. Direto, direto. Estar andando no Reino Unido aqui. Eu tenho que entrar nessa pista aqui mesmo. Vamos lá. É isso aí. Está ali o porto. Já vamos chegar ali no porto. E vamos estar embarcando para Paranaguá. Que é lá no Brasil. Para estar conseguindo andar pelas rodovias brasileiras. E estar entregando essa carga aí. Daqui a pouco eu vejo ali a cidade. Agora está em 25 graus. Olha só. Não sei se dá para ver. Mas está marcando. Tem um em azul ali no painel do caminhão. Marca pequenininho ali. 25 graus. 12 horas e 23 minutos. 24 minutos agora. Bem bacana mesmo. Bem modelado esse caminhão aqui. Ficou bem bonito. A direção dele eu gostei bastante. Mas esse aí. Vamos estar chegando aqui nesse porto. Aqui o limite é 30 por hora. Eu não quero estar levando multa. Eu só tenho por enquanto. 20.400. No caso eu fiz uma viagem. Antes. E acabei de... Antes sem gravar. Eu fiz uma viagem. De 1.500. Eu ganhei só 500. No caso eu levei um monte de multa. Sem querer. Foi muito louco. Você ganhar de 1.500. Só 500 em uma viagem. Começa a fazer o que? Estamos quase chegando aí. Estamos transportando aqui. São gado aí. Eu não sei por que o nome da carga. Está gado 3 eixos. Está 20 toneladas de gado. Gado 3 eixos. 20 toneladas. Olha só. 20 toneladas de gado. É bem pesado. E vamos descer. Acho que é aqui mesmo. Eu acho que é aqui. Isso é aqui. E vamos estar subindo ali na balsa. Para estar viajando de balsa. Aí não bateu o caminhão no chão. Normalmente você vem um pouquinho mais rápido ali. O caminhão bate no chão. Naquela parte. Mas é só isso. Só vamos subir aqui. E está iniciando a nossa viagem. Para o Brasil. É legal que você pode estar viajando. Primeiramente eu não sabia. Eu não sabia que dava para pegar. E sair do Brasil. No caso sair do mapa EAA. E vir para as outras regiões originais do mapa. E dá para fazer isso. É bem legal mesmo. Está viajando de um continente para o outro. De um país para o outro. É bem bacana. Mas é isso aí. Está bom. Está aqui. E vamos aqui. Tem a opção de a gente ir para Calais. Ou ir para Paranaguá. Vamos para Paranaguá. Que é lá embaixo. Lá no Brasil. Está aqui. Vamos para essa região aqui. E é isso aí. Embarcamos aqui. E já estamos aqui no Brasil. Olha só. E pegamos de noite. Olha só que coisa. Eu queria viajar de manhã. Pegamos uma viagem para de noite. Que legal. Fazer o que, né? Mas beleza. Vamos viajar de noite mesmo. Não tem problema. São 23 horas agora. É isso aí. Estamos saindo aqui do porto de Paranaguá. São 125 quilômetros. E ainda para rodar. A média de 2 horas e 1 minuto. Vamos levar para rodar esses 125 quilômetros. A previsão de chegada é no sábado até 1 hora. Agora é sexta às 23 horas. Então são 2 horas aí que a gente vai rodar. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Estamos então aí carregados de gado. E o destino é São José dos Pinhais. Para a empresa Cimeo Transportes. A empresa Cimeo Transportes vai estar recebendo essa carga de gado lá em São José dos Pinhais. Aqui a gente tem que sair para qual lado? Tem que sair para cá. Isso aí. Agora eu ainda estou um pouco perdido. Mas a gente tem que ir para essa pista aqui, né? É. É nessa pista aqui. Quando eu venho do Reino Unido eu sempre acabo me confundindo um pouco com as estradas do Brasil ou de outras partes do mapa. Aqui não é o contrário. Eu fico um pouco confuso sempre quando saio do... Sempre quando eu vou para o Reino Unido e volto do Reino Unido dá uma confusão porque é muito diferente. Você está indo na contramão. Parece que você está andando na contramão. Mas agora sim. Estamos andando aí. Então aí está sendo esperada o limite de chegada é até as 6 horas do sábado. Até as 6 horas da manhã a gente tem a... Vamos chegar aí, né? O limite é até as 6 horas da manhã e estaremos chegando às duas, né? Ou uma. O nosso tempo aqui que a gente estima levar é até a 1 da hora da manhã. Então vamos chegar no prazo certo, no prazo correto. E a renda do trabalho é de R$ 938,00. Uma renda boa, uma viagem não é tão longa porque a maior parte da viagem é na balsa. Então é 1.500 km, porém na estrada acho que vai dar o quê? Uns 200 km? Nem sei se vai dar 200 km na estrada porque a gente só andou um pouquinho lá e vamos estar andando mais um pouquinho aqui. No caso são 123 km aqui. Vai dar questão de uns 150 km nessa viagem. O resto foi tudo de balsa. Mas é isso aí. Vamos que vamos. E foi liberado finalmente novas notícias sobre o Euro Truck Simulator 2. Fazia um bom tempo que a SCS, que é produtor, não postava nada sobre o jogo. E agora eles postaram a gravação de um novo caminhão, de uma Scania R580. Um caminhão muito bacana e muito louco vai ser essa atualização. Porque se você quiser dar uma conferida, depois eu vou estar deixando o link aí na descrição para você dar uma conferida aí nessa gravação de sons desse caminhão. E não é um simples caminhão, é um caminhão guincho. Pelo menos eu conheço como caminhão guincho, se alguém souber um outro nome por isso aí. Mas eu conheço como caminhão guincho. E por que a SCS estaria gravando o som de um caminhão guincho? Eles não gravaram somente o som ali do motor e do motor em geral. Não, eles não gravaram só o som do motor. Eles gravaram também o som ali do... Ah, eu não sei exatamente como falar ali. Do mecanismo. Eles gravaram o som do mecanismo do guincho. É um caminhão guincho. E eles gravaram o som do caminhão, claro, como eles sempre fazem. E gravaram ali os sons do mecanismo. Os barulhos que o mecanismo ali, que se guincha um caminhão. O mecanismo do guincho mesmo faz. Eles gravaram todos aqueles sons que é uma coisa diferente. Por que será a SCS estaria gravando sons do mecanismo de guincho? É uma coisa muito... Sei lá, eu não sei exatamente o porquê eles estão fazendo isso. Poste aí nos comentários o que você acha. Por que será que a SCS estaria gravando sons de guincho? E é uma coisa que apareceu no final do vídeo. Apareceu o logo. O logo aí do World of War Trucks. Que é uma coisa que já foi lançada há um tempo atrás já. Que é a interação da sua conta do Euro Truck com o portal World of War Trucks. Que vai ser a partir daí que vai ser feita o Euro Truck Multiplayer. O Euro Truck Multiplayer vai ser a partir do site aí do portal World of War Trucks. Já tem uma interação com você tendo a sua conta vinculada com o site lá. Que essa aqui não está vinculada, mas eu tenho uma outra conta que está vinculada. Então você tendo vinculado, você pode fazer lá no site uma placa para o seu caminhão. Muitos já devem saber disso. Você pode colocar qualquer nome numa placa e ele vem automaticamente para o seu jogo. Você também pode tirar fotos aqui no jogo com o modo câmera aqui do jogo. E você consegue enviar automaticamente para o seu perfil lá no jogo. Que já é a interação que está tendo entre a conta e o site. E vai ser a partir daí que vai ser feito o Euro Truck Multiplayer. No caso eles vão pegar e vão começar a colocar o seu level para o site. Eles vão estar cada vez fazendo mais upgrades no site. E colocando uma maior interação com o site. E depois com certeza vai ser através desse site que vai se usir o Multiplayer. Mas por que será que a SCS estaria gravando o som desse guincho. E apareceu no final da gravação do som o logo do Euro Jeff War Truck. Será que já é o Multiplayer? Será que a SCS já vai estar lançando o Multiplayer? Eu não esperava que ia ser tão ligeiro. Será que já é agora? Eu não sei. Eles até falaram que... Deixa o carro passar e vamos trancar de pista aqui. Eles até falaram que está atrasado, tá? Eles estão demorando mais do que esperavam para fazer a atualização 1.9. Eles já eram para ter lançado essa atualização 1.9. Está demorando um pouco mais do que eles mesmos esperavam que ia demorar. E pior que está demorado mesmo. Faz tempo que não é lançado nenhuma atualização. Mas já falaram que está nas retas finais da atualização. Já está quase pronta basicamente a atualização. Já está nos seus retoques finais da atualização. E daqui a pouco chega para nós com esse novo caminhão. Essa Scania R580. Que é alguma coisa que vai vir alguma coisa muito grande junto com essa atualização. Pelo tempo que estão demorando para fazer. E por eu não estar gravando o som de um caminhão guincho. Vai ser alguma coisa muito diferente. Uma coisa muito nova para a gente. Eu até pensei um pouco. Será que isso vai ser... Esse Multiplayer do Odoturk vai ser tão bom assim. Que uns players vão poder trabalhar no guincho. Enquanto os outros players trabalham ali com o caminhão fazendo entregas. E quando estraga no caso o seu caminhão de entrega. Você vai contatar. No caso vai chamar um guincho. E vai vir um outro player com o caminhão guincho para estar rebocando o seu caminhão. Será que o negócio vai ser a esse nível? Eu já tinha expectativas altas para esse Multiplayer. Mas não tão altas como isso. Será? O que você acha? Sinceramente eu não sei ainda. Por que a SCS estaria gravando um som de um caminhão guincho. Que é um caminhão de puxar caminhão mesmo. É um guincho grandão. É um guincho de caminhão. Eu não sei exatamente por que a SCS estaria gravando um som de um caminhão guincho. Então poste aí nos comentários o que você acha que a SCS vai fazer aí nessa nova atualização. O que vai surgir nessa nova atualização. Porque alguma coisa vai ser nova. E eles colocar um caminhão de guincho no jogo só por colocar. Não ia ter sentido. Eles não iam gravar o som bem gravado. Eles não iam gravar os sons do mecanismo. Só para colocar o caminhão por colocar. Com certeza vai ser um caminhão que vai dar para dirigir. Obviamente porque se eles estão gravando o som. Vai ser um caminhão por jogo. Um caminhão que dá para dirigir normalmente. E eu estou muito ansioso mesmo. Agora ainda mais para essa atualização. Porque vai ser uma coisa muito diferente. Eu nunca tinha visto um caminhão guincho aqui para o Euro Truck. E agora um caminhão guincho por eles. Alguma coisa esse caminhão vai fazer. Não vai ser um caminhão para enfeite. Alguma coisa vai ter que ser feita com ele. E é isso aí que eu não sei ainda. Não faço a mínima ideia o que a SCS vai fazer. Mas é isso aí. Vamos continuar nossa viagem. Já é meia noite e 20 minutos. E agora pegamos uma serrinha aqui para dar uma complicada. O caminhão está dando uma sofrida aqui. Deixa eu ver o motor desse caminhão. É um motor de 270 cavalos. Não é um motor muito forte não. 270 cavalos é mais ou menos. Não é um motor fortão. E com uma carga de 20 toneladas. Acaba ficando muito pesado mesmo. 20 toneladas de gado. É uma carga pesada realmente. Está complicado mesmo subir isso aqui. Mas vai subir. Vamos subindo lentamente. Olha a fila que já formou aqui. Tem um carro ali no meio. Em vez de passar, não. O cara quer ficar ali. Mas já formou uma enorme fila aqui. A gente vai puxando a fila. Vamos que vamos com o nosso volvão aqui. N10 está puxando a fila aqui na subida. Mas depois é só um pouco de subida aqui. Essa parte aqui. E depois com certeza já tem um descidão aí. Se eu não me engano tem um descidão. É mais descida do que subida. Então só aguentar mais um pouco essa subida aqui. E daqui a pouco já começamos a descer. Só falta 72 quilômetros ainda. Estamos quase lá. Média de 1 hora e 50 minutos. E estamos quase lá. Mas está complicado. Eu odeio subir serra. É muito lento mesmo. Está subindo serra. Estamos subindo a 8 quilômetros por hora. Olha só. 8 quilômetros por hora para subir a serra. Mas eu acho que já estamos quase no final dela aqui. Olha, 7 quilômetros por hora. Agora está devagar demais. Está muito lento mesmo. Mas vamos lá. A gente sobe. Vamos devagar e sempre do que... É o jeito. Não tem o que fazer. Tem que subir. Temos que subir de qualquer maneira. Então fazer o que, né? A gente precisa subir essa serra aqui de qualquer maneira. Mas eu já tenho ali 20 mil e 400 reais aqui no jogo. Eu ainda não comprei o caminhão. Eu pedi no vídeo passado para o pessoal comentar quais caminhões eu deveria comprar. Se eu deveria pegar o empréstimo de 400 mil ou o empréstimo de 100 mil. Eu ainda não decidi. A maioria falou para mim pegar o de 400 mil. Porém, o de 400 mil, para mim pagar... Eu acho que... Dá para dar uma olhada aqui. Banco. O de 400 mil são 4.468 reais por dia. No caso, eu vou ter que pagar quase 5 mil reais por dia. Então, eu demoro mais ou menos... Eu faço mais ou menos a média de uma viagem por dia. Então, eu vou ter que fazer... Acho que duas viagens. Eu vou ter que fazer mais ou menos duas viagens por dia. Eu vou ter que acelerar muito para conseguir pagar esse empréstimo que é mega alto. No caso, 5 mil reais. Quase 5 mil reais por dia. E praticamente por um bom tempo pagando 5 mil reais por dia até terminar o empréstimo. Então, eu ainda não me decidi bem o que eu vou fazer. Muitos comentaram para mim ir até o nível 10. E no nível 10, está comprando um caminhão. Eu estou atualmente no nível 8. Já estou quase upando para o nível 9. Mas, por enquanto, eu não vou comprar um caminhão. Talvez, no episódio 10 da série aqui, eu compre um caminhão. Ainda não sei. Mas, eu vou juntar pelo menos ali uns 30 mil reais. Quando eu tiver uns 30, 40 mil reais. Aí, eu peço... Eu vou nas concessionárias, dar uma olhada nos caminhões. E aí, talvez eu pegue um empréstimo para estar comprando um caminhão. Estamos no final da serra? Aí, estamos chegando no final da serra. Mas, já é 1 hora e 15 minutos. Vamos chegar quase atrasado lá. Não, ainda tem bastante tempo. Isso, tem bastante tempo. Como é devagar e subir serra. Mas, agora já vai ser um descidão aqui. O tempo perdido para subir. A gente já recupera aqui nessa descida. Que é só alegria. Agora, é só alegria mesmo. Desceu a serra. Mas, é isso aí. Vamos lá. Estamos chegando aqui no final. Olha o tamanho da fila. Nem dá para ver o final da fila mais. De tanto carro que tem aqui. Vamos caminhão. Vamos lá. Estamos no finalzinho. Agora sim, já trocou de marcha. Já subiu uma marcha aqui. Está no automático. Então, já é mais tranquilo agora. Mas, não começou a descida ainda. Ainda tem um pouco de subida aqui. Já vamos começar a descer. Ainda estamos aí devagar. A 15 km por hora. Mas, agora sim. Já dá para ver aqui a descida. E, agora sim. Vamos acelerar. O que der para a gente estar descendo. Claro, eu não vou abusar muito. Porque, se eu capotar o caminhão. Não é legal. Não é legal você capotar caminhões. Capotar caminhões não é uma coisa legal. Então, apesar que nem é tanta descida assim. Mas, eu vou estar tentando colocar pelo menos aí uns 100 km por hora. Para recuperar o tempo que a gente ficou subindo. E, vamos que vamos. Botar aí uns 100 km por hora. Nesse 270 cavalos aqui. E, é isso aí. Com essa carga de vacas aqui. Eu acho que é vacas. Ou, sei lá, cegado mesmo. Se é boi ou se é vacas. Eu ainda não sei exatamente o que é. Mas, galera. Eu acho que seria esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui da nossa série de Eurotruc 2 Brasil. Onde estamos explorando o mapa EAA. Dê um like aí para ajudar. A adição dos favoritos também que ajuda bastante. Se ainda não estiver inscrito no canal. Por favor, inscreva-se. E, olha só. Quando eu pensei que a gente ia começar a descer. Pegamos mais um pouco de subida aqui ainda. Mais uma subidinha aqui para dar mais uma cansada no caminhão. Vamos lá. Vou terminar de subir isso aqui. Na verdade, eu deveria ir até um posto. Porém, não tem nenhum posto aqui. O pedágio que tem é muito longe. Mas vamos só até na descida aqui. Começar a descer. Só que falta não ter descida. Mas se tem subida, tem que ter descida para algum lado. Algum jeito tem que ter descida. Mas vamos lá. São duas horas da manhã já. Estou vendo ali no painel do caminhão mesmo. Vamos lá, caminhão. Deixa eu dar luz alta aqui. Apesar que é só serra mesmo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dê mais esse episódio. Dê um like aí para ajudar. Adicione os favoritos também, que eu sou bastante. Se ainda não estiver inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Muito obrigado por assistir. E tchau! E tchau!